A poucos dias do início da Jornada Mundial da Juventude, os comerciantes das imediações do Parque Tejo ultimam os preparativos para receber os peregrinos. A prioridade para já é reforçar o abastecimento. Nós estávamos a pensar exatamente essa semana, reforçar um bocadinho o estoque, preparar-nos. Não sabemos se poderemos ser ruas, os acessos nos facilitam isso também, mas estamos a preparar para isso. É natural que para a semana vá reforçar um bocadinho, pelo menos em termos de bebidas, mas como tenho o Fabrico Trópico de Pastelaria, é só reforçar a farinha e o açúcar e os ingredientes necessários. Mais a nível de refrigerantes, águas, frutas, frutas congeladas para fazer tudo o que seja a nível de frescos e gelados o mais frescos possível. E vou tentar fazer até um gelado em homenagem ao Papa, que vai ser um gelado de hóstia. Muitos dos comerciantes veem também na JMJ uma oportunidade para se promover em além fronteiras ou pelo menos compensar algumas temporadas de fraco rendimento. Com relação à publicidade, acho que o Parto do Rio está a ter uma grande visibilidade. Nesse aspecto será bom. Se temos capacidade, se iremos suportar com tantas pessoas, acho que só o futuro dirá, como eu costumo dizer. E esperemos que seja bem, que seja bom para todos nós, porque tivemos a fase da pandemia que isto seja algo que nos venha dar algum alento ao nosso trabalho. E que, pronto, é isso que estamos à espera, que venha muita gente de fora. Não estamos à espera do nosso cliente habitual diário, mas vamos ver. A Associação de Comerciantes Local lembra que o evento é inédito e que os comerciantes estão apreensivos quanto à capacidade de acompanhar o afluxo de clientes. O comerciante, o empresário, regra geral, vê este grande evento mundial como uma oportunidade, não só a nível local, de desenvolver os seus serviços, os seus produtos, a sua marca, como também, quiçá, a nível internacional, de se projetar. Contudo, também há algum sentimento de reserva, porque, quer queiramos que não, é um evento inédito aqui no nosso território, não é? Este evento em específico. E é normal que as pessoas, que os comerciantes, também estejam um pouco expectantes no que é que isto vai dar. São esperadas 1,5 milhões de pessoas para a Jornada Mundial da Juventude entre 1 e 5 de agosto. O comércio local prepara-se assim para o maior número de clientes que alguma vez deverá receber, em tão pouco tempo. A Jornada Mundial da Juventude 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 A Jornada Mundial da Juventude